Música Os músicos que já estamos juntos há muito tempo, como Marcelinho, Martins, Paulo Calasães, Carlos Bala, aliás todos, o Marcelo Mariano, o mais novo é o Jessé. Todos eles, assim como eu, estamos evoluindo bastante, do ponto de vista musical, em todos os sentidos. Existe entre nós um código inteligível musical que permite voos para todas as direções, que é uma coisa que me ajuda muito, uma vez que o meu trabalho, eu persigo sempre a diversidade. Eu acho que a diversidade, ela me impõe a estar sempre correndo riscos, que é uma coisa que eu preciso, porque eu fico me degladiando com o meu próprio estilo. Ali tentando tirar sempre uma novidade para mim, mas o que há de mais interessante mesmo é ver o quanto eles evoluíram, o quanto as coisas fluem. Eu não tenho dificuldades para criar livremente arranjos e texturas musicais, feelings, groovings, das mais diversas ondas. Isso tudo graças a eles serem pessoas tão evoluídas musicalmente. Um dos momentos mais instigantes e divertidos da minha vida é exatamente o momento da gravação de um disco, porque a minha relação que com eles sempre foi, tanto musical quanto pessoal, muito intensa, muito íntima, quando a gente entra no estúdio, isso se renova e vai ao dobro da intensidade. Legenda Adriana Zanotto